O que significa que eu me devia ter esforçado mais. E, portanto, muito apropriadamente, estou com medo. E vocês também deviam estar, porque deve haver algum sofrimento envolvido no facto de terem andado à espera e a mudar de sítio e tal, e agora é para isto. Na minha cabeça, a maneira como eu imaginei este momento era que as 60 pessoas que tinham ido à tal sala esconça, no fim, diziam, Olha, está bem observado. Bom, vamos para casa.